O sol aparece ainda mais. Teremos um dia firme em todas as regiões catarinenses. Isso por conta da influência da massa de ar seco e frio que continua atuando aqui no nosso estado. O vento continua intenso e a agitação no mar também. E aí com relação às temperaturas, elas são bem baixas ao amanhecer, por isso podemos ter a formação de geada entre o Meio Oeste e o Planalto Norte. E as temperaturas amanhã seguem baixas, principalmente ao amanhecer. Gente, olha só. Na Serra, Lages, mínima de 2. Amanhã não passa de 10 graus. Chapecó, a mínima é de 8. Joinville, 8 também. Blumenau, amanhã esquenta um pouquinho mais com a presença do sol. A máxima é de 22. Criciúma, mínima de 11 e máxima de 20. E Floripa, capital, amanhã a máxima é de 21 graus. Previsão do tempo pra vocês aqui no meio-dia?